Muito bom dia São Paulo, muito bom dia Brasil, muito bom dia a todos os brasileiros, a todos os moratenses, a todos esses que fazem dessa cidade o que ela é né, uma referência aí nacional e internacional. Nesse momento estamos aqui na cidade de Francisco Morado com 15 graus de temperatura, faz muito frio e um forte abraço aí a todos os trabalhadores, a todos esses que mais uma vez iniciou uma semana aí viu. Mais uma semana, a primeira aí semana de abril né, primeira semana inteira aí de abril né, temos seriado aí, dia 7 de abril temos seriado, dia 21 de abril, dia de Tiradentes também temos seriado esse mês, um forte abraço aí a todos esses que fazem de São Paulo e do Brasil uma referência nacional e internacional. Um forte abraço a todos os empresários que produzem nesse país e que ajudam esse país crescer, a se desenvolver e colocar ele num patamar internacional de benefícios, não somente aos brasileiros, mas uma roda giratória financeira em todo o país né. Um forte abraço aí a todos que trabalham na economia desse país, a todos os munícipes, a todos os trabalhadores que fazem esse país ser um país gigante diante de outras nações mundiais. Uma ótima semana a todos, meu nome é Douglas Caifes e caso não seja inscrito no meu canal, se inscrevam e compartilham com seus amigos em suas redes sociais. Uma ótima semana a todos, a todos, bom dia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho